Toda a família tem um chato que não gosta de cebola. Pode ser a chata discreta. Cebola! Come! O chato reclamão. O chato curioso. Tem cebola? E até o chato do genro. O molho tem cebola. Por isso a Sica está lançando pomarola com o mesmo sabor, mas sem pedaços de cebola. Agora ficou gostoso ser chato. Reclama agora, chato. Reclama. Posso repetir, mamãe?